Tem ninguém. Tem ninguém, tem ninguém. Cara, tem uma escara roxa aqui, Zé. Beleza. Só tem uma pistola. E subem. Tem uma M4 verde pra ti. Tô aceitando. Tô aceitando muito. Cara, acho que tem um baú aqui em cima da igreja, mano. Eu vou pegar isso aqui, cara. Tô muito curioso. Tem escudinho pra ti também. Beleza. Ah, tem um baú aqui, ó. Sabia. Sabia que tem um baú aqui. Opa. Pistola silenciosa. Vem aqui que eu drop a M4 pra ti. Relaxa, peguei uma verde agora. Cara, não. Peguei uma fucking 12, cara. Que merda. Eu também não. Pô, tem um escudão aqui pra ti. Ah tá, tu já usou. Tem um escudinho aqui. Beleza. Dois. Tem um quadro, né? Ah, abriu o baú no carro aqui. Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu. Ah, pode. Deve ter uma 12 aqui, ó. Achei uma 12, viu? Uma 12 azul. Ah, eu não achei. Nutelaram os pneus aqui, né? É? É? Nutelaram os pneus aqui. Eu ouvi, ó. Dá pra subir. Uma vez era mais difícil. Eu ouvi, ó. Uma vez era mais difícil. Saudades, 12, cara. Cara, não veio ninguém aqui mesmo. Caralho, eu tô... Caralho, tem uma escara roxa aqui pra ti. Mas não tem... Ah, mas eu tô muito longe. Não vai dar. Eu não consigo levar, cara. Relaxe. Eu fico com a minha M4 mesmo. Tem mais escara roxa pra ti aqui, velho. Não dá, não dá. Tá muito longe. Cara, não tem baú aqui na casa, velho. Sério isso. Uns cara vão vir de prison ali. Aham. Talvez. Tô olhando também. O teu jogo tá em inglês? Não. É português. Não vai mudar. Vou. Só que eu sempre esqueço. Olha, tem cara lá. Aonde? 105. Ah, é. Real, real. Vai, velho. Eu não tenho 12. Vai ter que palestrar. Relaxe. Eu vou full de rifle, velho. Não posso ajudar de pé. Relaxe. É isso. Nossa. Foi mal. Eu errei todo o tiro de rifle, velho. Deu o bug da mira, velho. Ah, tô ligado. Muito chato, né? Eu saí... Eu saí o bagulho e deu o bug da mira. Sim. Pô, mas eu errei todo o tiro de rifle, mano. Foi mal. Tu vai pegar um... Tem um kit médico ali. Espero que... Tem 12 mesmo. Será que tem embanagem? Tem, tem. Eu tenho embanagem. 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 Beleza. Nossa, mano. Onde é que deu o safe? Meu Deus. Tá longe? Sim, mano. Qualquer escudão? Ah, não. Eu guardo agora. Beleza. Cara, ficou muito longe. Tem bala de 12, hein? Tenho, tenho, tenho. Peguei. Aí sim. Agora é o safe, mano. Caralho, velho. Já era. Eu não tenho nenhuma treca. Nossa, aqui no morro. Aham. Vamos subir? Vai querer ir lá. Não. Calma. Nossa, os caras tão aqui, não tão? Não. Peraí, peraí. Não, relaxa. Vamos lá. Vamos lá. Tem um jump, tem um jump. Nossa, o cara aqui, ó. Boa. Tem um, tem um. Boa. Tem um jump aqui, ó. Beleza. Dropa, dropa, dropa. Peguei. Tá, partiu o jump. Vai querer ir lá naquele forte, ou vai querer aonde? Vamos... Não, vamos pra safe. Vai safe, partiu safe, vai. Ah, é. Esse paraquedas ficou muito bom dentro. Aham. Ah, tem loot aqui. Oh, tá carregando escudinho? Tem mil quatro anos. Os caras não... Escudinho, escudinho. Ah, onde, onde? Aqui, aqui onde eu tô. No morrinho aqui. Aqui em cima. Nossa, corre safe. Vou levar dano. Puta. Não, tu não vai levar dano. Tu vai chegar e entrar, mas não vai tomar dano. Vou levar dois de dano, quer ver? Não. 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 Não, não vai levar dano. Eita. 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 Ó, o safe deu aqui agora. Aham. Tô vendo, tô vendo cá, tô vendo cá. 195. Desceu. Onde, cara? Watch. Não vi nada. Tá lá na moita. Tá não. Capa. Tava lá... Desceu a moita lá. Ó, tá lá em cima já do morro. Lá em cima. Caralho. Tu tá muito viagem, não tô vendo ninguém. Vamo pra safe que a gente vai levar tiro dali. Ó lá, o cara tá subindo lá. Tá vendo? Ah, tá. Agora eu vi. Ah. Foi quase. Tá, vamo... Vamo pra safe que é melhor. É, os cara tão numa posição muito... Sim, eles vão subir o morro ali. Tem baú aqui. WTF. Vai, vai. Cuidado. Tem cara aqui, tem cara aqui, eu acho. Ué. Fica parado um pouco. Não, tem ninguém. WTF. Vou botar lá em cima. Vai ser uma fogueira aqui. Vou botar uma armadilha aqui. Nossa. Aô. Isso. Ai sim. Só tem uma trap. Eu tenho mais uma aqui. Bora encher de trap pra fechar aqui o save. Isso aqui é bom. Ai sim. Isso aqui é bom velho. A gente parece novo jogar. É óbvio que não ia dar aqui, né? Onde é que tá? É, já. Aqui não vai vir, nego. Aqui, partiu. Nossa, tem uma porta aqui, velho. Vai, vai, vai. Cuidado. Dá pra te ver um pouquinho. Ó, tem nego ali naquele morro ali da esquerda, mano. Vai aí. Vai, vai, vai. Nossa, aqui do nosso lado tem. Deixa eu fazer o forte já. Sim. Eita, tem um forte aqui já. Eita, porra. Aonde? Aonde? Aqui ó, ali. Tem um lá no morro. Ah, mas não tem ninguém. Tá, eu vi, eu vi. E agora? E agora? Vamos quebrar essa árvore e fazer? Vamos quebrar essa árvore e fazer? Vai, vai. Nossa, cuidado. Faz esse lado que eu faço isso. Ah, fiz a escada inversa, mano. Calma aí. Mataram o cara. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tô fazendo aqui. Ó, as escadas ficaram só. Tão ali, tão ali. Tão ligado. 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 Relaxe. Vai em W. 275. Nossa, o safe deu na pontinha de nós. Aham. Certo. Cuidado que aqui atrás tem um... Traz esse base aqui, traza essa base aqui na frente. Ó, mas acho que é a avenida das costas, velho. Tem tipo um penhasco. Ó, o cara tá ali, velho, parado. Não, parça. Não hoje. Ah, mano, o cara vazou na... Nossa, evitou, atiramos junto. Ó, o cara mirou em mim. Vai, vai atirar, vai atirar. Deitado, eles estão deitados. Sim. Ele caiu, ele caiu, caiu do forte. Foi pra trás. Cuidado. Pera, vou botar a cara da nossa granada. Cuidado, tio. Ó, o cara foi pra direita, foi pra direita. Ele fugiu, ele fugiu. Tá indo atrás do... Oh, tem nego aqui, tem nego aqui. Ó, tem dois caras aqui. Foda. Tô vendo. Matei, matei. Não, matei, matei. Tô? Faltam dois, falta aqueles lá. Beleza. Vamos fazer... Tá, peraí, tá. Vem aqui, vem aqui. Lá. Quem? Quem tá atirando? Não, sou eu aqui. Eu não me liguei que tinha que subir. Relaxa. Os caras tão lá, lá na direita, tu viu, né? Lá no fortezinho. Richard, na direita, lá. Eu vi, eu vi. Eles tão fora da... É, eles tão fora. O cara desceu? Que bala. Boa. Ó, lá, lá no canto, descendo. Certei. Boa. Ah, a gente teria que ir. Acertei, acertei, não, tia? O cara tá morto. Tá na safe. Tá na safe, mano. Acertei, acertei, acertei. Ó, cadê? Ali na safe. O outro tá na safe. Vai morrer. Ah, morreu. Tá louco. O cara morreu na safe. O outro tá na safe. Ó.